Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Falando, canal João Esse Trabalhar Online. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no meu canal, pessoal. Muito obrigado por você estar aqui, certo? Porque sem você esse canal não tem graça, certo? Os vídeos que eu faço aqui são todos para vocês, para você empreendedora, para você empreendedor. Os vídeos são para ajudar, principalmente você que está começando a trabalhar no marketing afiliado. Bem, pessoal, esse vídeo, pessoal, que eu vou fazer hoje, eu não vou mostrar meu rosto, certo? Para você não ficar, não ter abuso aí da minha cara, eu estou mostrando meu rosto direto. Não, pessoal, brincadeira, certo? Eu não vou mostrar meu rosto porque é um vídeo muito prático aí, então eu resolvi gravar a tela do computador para mostrar a vocês como usar essa ferramenta incrível que eu encontrei aqui na internet, pessoal. Vai ajudar demais a você criar seus títulos para os seus sites, para os seus vídeos, para os seus mini-sites. É muito incrível essa ferramenta, eu fico muito empolgado porque realmente é uma ferramenta incrível mesmo, é uma ferramenta, sabe, de outro mundo. Então, pessoal, vocês vão digitar aí no Google, vocês vão abrir outra aba aqui no Google, pessoal, abre outra aba, faz uma pesquisa. Tem uma palavra ansiodepublic.com, certo? ansiodepublic.com. Eu acho que é isso, porque aqui está em inglês e meu inglês não é essas coisas não, pessoal. Então, me perdoe aí, você que está assistindo aí e fala em inglês, me perdoe porque aqui é para ajudar. Então, vamos na ideia aí de que o vídeo é para ajudar, ok, pessoal? Bem, a ferramenta é ansiodepublic.com, você pesquisa aí, pessoal. Vai abrir esse site aqui, depois que você clicar aí, depois da pesquisa, você vai vir aqui, pessoal. Tem esse coroa aqui, bem invocado aí na foto, certo? O vídeo aqui está parando, mas tem um vídeo fazendo aqui brincadeiras aqui na tela, é bem legal. É um cara sério divertido, é um cara sério engraçado. É irônico assim, mas é sério engraçado ele. Eu acho, né? Pelo menos eu acho. Então, vocês vão vir aqui, pessoal, aqui, nessa área aqui, certo? Onde tem língua, certo? Língua, vocês vão clicar e vão escolher aqui PT, que é o português do Brasil, né? Aqui em região, vocês não vão deixar do jeito que está, porque é só para a versão PRO, para a versão paga da ferramenta, certo? Certo? Então, não vai nessa parte que vocês não vão mexer, certo? E aqui, pessoal, nesse espaço, é onde vocês vão colocar a palavra-chave, certo, pessoal? E, pessoal, não esqueça, fica até o final desse vídeo, que essa ferramenta aqui, como ela é uma ferramenta paga, ela tem a versão grátis e a versão paga, você tem um limite, certo? Para usar, então, eu vou mostrar aqui a vocês, no final do vídeo, como usar essa ferramenta aqui várias vezes, certo? Eu vou dar uma dica muito legal aqui a vocês, como usar a ferramenta várias vezes, ok? Bem, eu vou aqui na Hotmart, certo? Eu vou aqui na minha área aqui da Hotmart, dos cursos da Hotmart, na área de mercado, e vou pegar um desses produtos mais quentes, só para mostrar a vocês como funciona a ferramenta. Eu vou clicar aqui em Gerenciagram, que é um produto que já está há bastante tempo aí no mercado, e eu vou copiar o nome Gerenciagram, e vem aqui na ferramenta, nesse espaço aqui, pessoal, vocês colam, certo? Obter perguntas. Aqui, pessoal, está em português, porque eu programei aqui para traduzir automaticamente para o português os sites americanos. Porque eu estou usando aqui o Google Chrome, mas para você aí, provavelmente, talvez vai estar em inglês. Mas é só clicar nesse botão laranjazinho aqui, um laranja claro, quando a gente coloca o mouse, ele fica um pouco escuro. Clica nele, e você espera ela fazer o processo aqui. Ela vai fazer as buscas pelas palavras relacionadas, certo, pessoal? Relacionada a palavra Gerenciagram. Aí você vai saber que palavras estão sendo pesquisadas. Olha aqui, pessoal, um gráfico bem legal aqui, bem bacana, onde ela dá sugestões de palavras iniciais, como onde, são, é, quando, por quê, o quê, qual, quem, como, certo? Essa palavra como aqui é muito interessante para a gente que trabalha, né? Vendendo produtos de afiliado, a gente quer saber essa palavra como, ela é muito legal. Então, eu vou falar de alguns aqui, ó. Como utilizar o Gerenciagram, certo? Como usar o Gerenciagram grátis. Sempre tem um grátis aí no mês, certo? O pessoal sempre procura pela versão grátis. E aplicativos como Gerenciagram, como parar Gerenciagram, como usar. Você pode pegar, pessoal, aqui, ó, Gerenciagram como funciona. Você pode pegar um título desse aqui, uma palavra dessa, e criar um título para o seu artigo. Criar um título para o seu vídeo. Todas essas palavras aqui, pessoal, as pessoas estão procurando ela na internet. Tanto no YouTube, quanto no Google, certo? Qual o melhor, Gerenciagram ou o Growth Social? Aqui é para fazer um comparativo, certo? A pessoa está indecisa se o Gerenciagram é melhor do que essa outra ferramenta, entendeu? Então, você pode criar um artigo falando sobre isso. Se você clicar, pessoal, numa das palavras, Gerenciagram como funciona. A pessoa quer saber como funciona o Gerenciagram, uma palavra interessante. Aqui já tem vários vídeos, pessoal, tem três vídeos com essa palavra na primeira página do Google. Aqui é bom para você ter uma ideia, certo? De artigos, de concorrência. Aqui, ó, como funciona o Gerenciagram, tem o site aqui com essa palavra, certo? É para você ter uma ideia aqui de concorrência, pessoal, certo? Aqui tem, nesse caso aqui, tem 26 mil e 100 resultados para essa palavra. Eu considero que a concorrência aqui é baixa, pessoal, porque 26 mil não é uma concorrência tão alta, certo? Acima aí de 50 mil, de 100 mil, já começa a ficar mais complicado. Se você trabalha com site ou mini-site, essa daqui é uma dica aqui que eu deixo para vocês, certo, pessoal? Então, essa já é uma... não é tão concorrida essa palavra aqui, certo? Então, pessoal, voltando aqui à ferramenta, tem várias palavras, certo? Vou fechar aqui para ficar tão lento. Tem várias palavras aqui que você pode utilizar. Descendo aqui, tem mais outras. Eu dou preferência sempre a palavras de cauda onda, que são palavras... Frases grandes, que tem quatro ou mais palavras nessa frase. Que nem essa aqui, extensão do Gerenciagram para o Google Chrome, certo, pessoal? O pessoal está procurando uma extensão do Gerenciagram. Ela é uma ferramenta paga, eu acredito que não existe extensão, não, mas a galera está procurando por essa palavra. Para você ver como essa ferramenta é competente, entendeu? Ela está mostrando que realmente as pessoas estão pesquisando, que elas querem saber. Você vai criar um artigo, pessoal, ou um vídeo com essa palavra, certo? E muitas dessas palavras, a concorrência é muito baixa, muito baixa mesmo. Eu vou clicar nesse aqui, que eu achei muito grande. Olha aqui, pessoal. Olha aqui a concorrência dessa palavra-chave aqui, ó. Tem 67 resultados. Se você criar um artigo, ou você criar um artigo aí para o seu site, ou para o seu site, ou para o mini-site com essa palavra, as chances de você colocar na primeira página é grande demais, certo? É muito grande. Eu sei que não existe aqui, eu acredito que não existe uma extensão, mas eu estou dizendo isso aqui como exemplo. Ela já vai dar aqui a questão da concorrência, de quantas pessoas estão pesquisando com essa palavra. É uma ferramenta incrível, pessoal. Inclusive, principalmente para você que está começando aí no marketing digital. Certo, pessoal? Essa é uma ferramenta muito boa, muito boa mesmo. Eu vou fazer outras pesquisas aqui, pessoal, para ver se vai dizer que eu já fiz a quantidade máxima de pesquisas. Só para eu mostrar aqui uma forma de você conseguir fazer mais pesquisas nessa ferramenta, certo? Eu vou vir aqui na Hotmart novamente e vou procurar esse curso aqui que já está há muito tempo no mercado, o código meagrecer de vez. E eu vou pegar essa palavra-chave deles aqui, que é o nome do curso, na verdade. E eu vou, deixa eu fechar aqui, vou lá na ferramenta novamente. Vim aqui, pessoal, nova pesquisa, certo? Essa ferramenta aqui, esse site, ele é composto da cor preta e a cor laranja. Você pode prestar atenção que é a cor preta e a cor laranja que predomina aqui no site. Só para você ter uma ideia de botões, geralmente os botões são laranjas e a cor do site em si, a cor escura. Aqui está o coroa aqui, brincando aqui, é muito legal. É bem divertido aqui. E você vai aqui novamente, pessoal, escolher, sempre escolhe aqui, PT, coloca aqui sua palavra dentro novamente e vai obter pesquisa, certo? Aí vai fazer a pesquisa, novamente. Se eu não me engano, dá para você fazer umas três ou quatro pesquisas, pessoal. Depois, você vai ter que pagar ou fazer o que eu vou ensinar aqui para vocês. Pronto, aqui deu 118 resultados. Olha aqui, pessoal, que maravilha, que monte de palavra que você pode utilizar. Essas palavras aqui, pessoal, você pode fugir da concorrência com essas palavras, certo? Você começou um canal novo ou você tem o seu mini site que é novo, você pode pegar uma palavra dessa, que nem aquela que eu mostrei, que tem 67 pesquisas. Então, você coloca o seu 67 resultados e coloca o seu artigo fácil, fácil, fácil na primeira página do Google, certo? E se for um vídeo, é da mesma forma. Você vai, olha, tem aqui, código emagrecer de vez funciona. Código emagrecer de vez, aí tem ponto com, ponto br. Código emagrecer de vez, membro, código emagrecer de vez, mercado livre, código emagrecer de vez, download grátis, certo? Aqui, por quê, por quê, onde, quando, essas são palavras que se referem às palavras que ela dá aqui, são palavras relacionadas. Código emagrecer de vez, PDF grátis, código emagrecer de vez, preço. Aí você clica na palavra para você saber a concorrência. Essa palavra é concorrida, pessoal, não é brincadeira não. Tem um milhão e cento e trinta mil resultados. Aqui, o bicho pega. Se você for com essa palavra aqui para o Google aqui, você tem que ser um site aí muito, muito invocado já, que esteja há muito tempo no mercado aí para concorrer com essa palavra. Certo, pessoal? Aqui você tem uma ideia. Esse daqui, eu não aconselho você ir para cima dessa palavra não, que o bicho pega. É muito concorrido aqui no Google, certo? E no YouTube, você pode fazer uma pesquisa por ela também. Talvez no YouTube seja menos concorrido. Está vendo, pessoal? Olha aqui, que monte de ideias, monte de ideias mesmo. Deixa eu botar outra palavra aqui, pessoal, rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande. Só para ver se ela vai falar que eu já usei o emitir de palavras aqui. Eu vou botar emagrecer. Aqui eu acredito que vai aparecer ideias de monte aqui, certo? Vou colocar aqui emagrecer. Eu queria que mostrasse aqui na prática, o que eu queria mostrar para vocês o que fazer, certo? Na hora que acontecer aqui. Olha, está pesquisando aqui. Custa um pouquinho, porque quanto mais a palavra específica, mais resultados essa ferramenta vai dar para você, certo? Quanto mais a palavra menor, que nem a palavra emagrecer, a gente sabe que existe uma grande busca e procura por essa palavra. Existe um monte de palavras relacionadas para a palavra emagrecer. Não é brincadeira não. Aqui na internet, o que tem gente querendo emagrecer, que busca na internet, né? O que tem gente querendo emagrecer no mundo. O mundo tem muita gente querendo emagrecer. Mas as buscas na internet, certo? São enormes a quantidade de buscas. Essa palavra aqui é uma das palavras mais... Eu arrisco a dizer que é uma das palavras mais concorridas na internet atualmente para a palavra emagrecer, certo? Por isso que no marketing digital, a gente aprende que se a gente quiser fugir da concorrência, a gente tem que procurar palavras de cauda longa. São frases, né? Frases de cauda longa, na verdade, deixa de ser uma palavra. São frases porque a gente procura palavras que tenha... E já vai uma dica para você que está começando aí, certo, pessoal? Palavras que tenha, no mínimo, frases que tenham, no mínimo, quatro palavras, certo? Vai ficar muito mais fácil de você concorrer com essa palavra. Você viu aquela palavra lá que tem aquela frase lá que eu mostrei que tem cinco palavras dentro daquela frase? É muito menos concorrido, pessoal. Muito menos. Tem as 67 buscas. 67 resultados, aliás. Busca não é resultado. É muito menos concorrido, pessoal. Só que vai custar um pouquinho, certo? Eu vou fazer outra aqui porque, realmente, essa palavra aqui, ela tem muita, muita palavra aqui. E já fica pesado porque a gente está gravando aqui com... Vou colocar aqui PT novamente. Vou botar aqui como emagrecer. Como emagrecer rápido. Eu já tenho digitado aqui. Deixa eu botar aqui. Vou obter aqui. Deixa eu ver se aparece menos resultado aqui. Deixa eu ver. Eu acredito que não vai dar o limite de uso ainda. Não vai dar, pessoal. Certo? Não vai dar o limite de uso. Olha aqui. Como emagrecer rápido na academia. Como emagrecer rápido com saúde. Você pode criar um artigo, pessoal, ou um vídeo com essa palavra aqui. Como emagrecer rápido na academia. Certo, pessoal? Olha aqui, são palavras de cauda longa. São frases. O que tomar para emagrecer rápido, caseiro? Olha aí. Que coisa massa. Esse site, meu Deus do céu. É uma mão na roda aí, principalmente para quem está começando. Certo? Eu fico empolgado quando encontro uma coisa assim. Ok, pessoal? Bem, pessoal. Não vai aparecer aqui porque eu ainda tenho que fazer outras pesquisas para aparecer aqui. E dizer que eu já tive um limite aqui de pesquisas. Mas se aparecer para você, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão usar essa extensão aqui. Zemate. Zemate. Vocês vão lá no Google e pesquisem por essa extensão. Você está. Vai no Google Chrome que vocês vão estar lá. Certo? Aqui, pessoal. Ela vai simular que você... É como se você estivesse em outro país. Entendeu? Uma coisa assim. Que ela vai simular. Aí, você... Depois que você usar em um país aqui. Você vem aqui e escolhe outro. Tem vários outros. Entendeu? Tem uns que são premium. Mas aqui tem quatro. E tem quatro para você usar diferente. Ok, pessoal? Vocês vão poder fazer várias pesquisas aqui dentro. Várias pesquisas. Eu aconselho que você pegue um bloco de notas. E vá notando as palavras no bloco de notas. Entendeu? Você nota. E depois faz outra pesquisa. Não fica pegando uma palavra e depois vem fazer uma pesquisa. Não. Pega várias palavras. Coloca no bloco de notas e faz suas pesquisas. Ok, pessoal? Bem, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero... Espero de verdade que eu possa ter ajudado você de alguma forma com esse vídeo. Porque, na verdade, eu me empolgo quando eu encontro uma ferramenta assim. E posso ajudar você que está começando aí no marketing de afiliado. Obrigadão de verdade por você estar assistindo esse vídeo. Por você estar aí pegando seu tempozinho e estar assistindo o meu vídeo aí, certo? Por eu querendo saber mais sobre esse mercado. E que você pensa diferente. Você está de parabéns. Você pensa diferente. Você é um cara diferenciado. Por estar assistindo esse vídeo. Porque você pensa em ter uma vida diferente. Você pensa em ter qualidade de vida. Quando você vem para o marketing digital, você é uma pessoa que está pensando em ter qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, ganhar uma grana que ninguém é de ferro, né, pessoal? Ninguém é de ferro, não. Então, tem que ganhar uma grana também. Ok, pessoal? Eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu já peço a vocês que inscrevam-se no meu canal. Que curtam esse vídeo. Que ativem as notificações para eu fazer novos vídeos aqui para você. Logo, logo estarei fazendo outros vídeos. Eu, pessoal, meus maiores resultados na internet hoje vêm através do YouTube, certo? Mas eu já trabalhei de tudo que você possa imaginar aqui relacionado à marketing digital. Com sites, mini sites, blogs, com adsense, com um monte de coisas, certo? Até sites para ganhar em dólar também. Eu já trabalhei com sites e já ganhei várias comissões em dólar também. Hoje, de vez em quando, ainda caiu uma comissão assim. Mas hoje, meus resultados maiores vêm do YouTube. E se você quiser saber quais são os custos que eu fiz, certo? Os custos que me trazem resultados, eu deixo sempre na descrição do vídeo, aí nos comentários. Um comentário fixo que eu deixo nos meus vídeos. E você é só clicar e ir lá, certo? E você vai conhecer, saber quais são os custos que me trouxeram realmente resultados. E que você precisa realmente, quais são os custos que você precisa para trabalhar com marketing afiliado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri